Carpinteiras, pintoras e encanadoras. O trabalho na construção civil já foi ensinado a mais de mil mulheres em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa faz parte do programa Mão na Massa. O martelo faz parte da vida de Renata há um bom tempo. Eu arrumei um terreninho, tinha que fazer alguma coisa, não tinha ninguém para fazer, eu mesmo resolvi fazer um barraquinho. Dei muita martelada na mão, prego era comigo mesmo, serralho era comigo mesmo, subi ali para emendar um filho era comigo mesmo. A chance de desenvolver a habilidade veio em 2010, quando Renata ficou sabendo do programa Mão na Massa, patrocinado pela Petrobras, que capacita mulheres para trabalharem na construção civil. Ela começou o curso e antes mesmo de se formar, já tinha conseguido emprego como carpinteira em uma empresa líder do setor de formas de cimento. Eu cheguei meio rebelde, olhando para eles com a cara, porque eles me olhavam também com muita cara, achando que a gente não ia fazer nada, que a gente estava ali só de enfeite, uns pensando que ia namorar. E eu sempre assim, rebelde, olhando para a cara deles, mostrando o meu melhor para poder vencer essa etapa e me dar bem na construção civil. Hoje, há seis anos na empresa, ela é uma das três mulheres que trabalham na carpintaria. No momento que eu trabalhei com ela lá no sítio, no outro terreno, foi tranquilo. Elas esforçaram demais, eu ficava até admirado de ver elas trabalhando daquele jeito, as mulheres trabalhando assim, pegando material com força ali, com um homem para trabalhar. Nós verificamos que elas possuem uma qualidade muito superior à dos homens. Onde se exige um acabamento melhor, uma qualidade melhor, utiliza-se a mão de obra feminina em vez da mão de obra masculina. Desde 2007, o Mão na Massa já qualificou cerca de mil mulheres em vulnerabilidade social, com idades entre 15 e 45 anos. Algumas delas trabalham em obras do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. A Petrobras apoia a iniciativa desde o começo e nessa 14ª edição do projeto, planeja investir cerca de um milhão e meio de reais. Essa oportunidade surgiu no sentido de pegar essas mulheres que tinham essa vocação já e treiná-las para além de fazer as suas atividades em casa, na construção da geração em renda, atuar no mercado de trabalho. Esse corte com as mulheres foi muito importante, porque inclusive ajudou a inserir mulheres que normalmente não atuavam na construção civil a estar nesse mercado de trabalho. O projeto oferece curso de pedreira, carpinteira de forma, pintora, encanadora e eletricista em canteiro de obras. Os cursos duram em torno de seis meses e são de graça. Além do diploma, as alunas recebem equipamento de proteção individual e ferramentas para poderem prestar serviços e se inserir no mercado. Depois de aulas como português, matemática, segurança do trabalho e até cidadania, as alunas do Mão da Massa vêm para oficinas como essa para aprender as técnicas da construção civil. Essa, por exemplo, é uma aula de pintura de obra e a Danubia está aprendendo a fazer aqui um desenho artístico na parede. Danubia, como é que é a aceitação do mercado para esse tipo de serviço? Atualmente é bastante aceito, os clientes pedem bastante esse tipo de técnica, porém bastante simples de fazer. O professor Ronaldo passou para a gente com exatidão, tudo muito simples e a aceitação é boa. Depois ainda dessa parte do curso, a última etapa conta com construção e reforma de espaços públicos, como por exemplo, praças e escolas. É como se elas estivessem doando o que elas aprenderam conosco. Tudo o que elas aprenderam, elas vão pôr em prática nessas instituições.